Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase, que beleza não é tudo. Realmente! Mas hoje, o nosso entrevistado da vez tem cinco motivos para você ter na sua garagem. Se você curte esse tipo de vídeo, meu amigo ou minha amiga, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho para receber os próximos vídeos, porque tem vídeo novo segunda e quinta do Top 5, um conteúdo bem exclusivo diretamente para você. E para você receber esse conteúdo, meu amigo, tem que se inscrever, que aí você recebe as notificações, beleza? Segue também lá no Instagram para dar aquela força para a gente bater 10 mil seguidores. E vamos conhecer agora os cinco motivos para você ter o Toyota Etios na sua garagem. Vamos lá! E o único critério que eu vou falar hoje do Etios, meus amigos, é do Etios modelo Hatch, de 2013 a 2017, que você encontra com um preço bem legal aí no país. O primeiro motivo é claro que é a suspensão. A suspensão do Toyota Etios, muitos não sabem, mas é um carro extremamente macio. Você não sente nenhuma irregularidade do solo. É um carro que você anda aí no paralelipípedo, ou anda numa cidade ou numa rua mais esburacada. Você sente um carro bem firme, mas ao mesmo tempo muito macio. É um carro que não passa aquela trepidação para a cabine e é uma suspensão muito bem feita. Aliás, né? Esses japoneses da Toyota fazem os carros muito sofisticados no quesito aí de suspensão. Macio, confortável e muito prazeroso ao guiar. E o segundo motivo para você ter um Toyota Etios na sua garagem, meu amigo, já que a gente está falando de suspensão macia, é o espaço interno e o conforto. Isso mesmo, galera. Primeiro vamos falar sobre o conforto, já que a gente falou da suspensão. É um carro muito confortável. Apesar de não ser um carro super tecnológico, cheio de sensores, botões, mídia não sei o quê. Não, é um carro mais simplão, mas ele é muito completo por si só. Já vem com airbags, vidros e travas, ar-condicionado, vem com direção elétrica. Isso é muito interessante. E é um carrinho muito completo, só que não é um carro aí, assim, premium. É um carro mais simplão, como eu disse antes. Então, é um carro com um espaço interno excelente, eu considero um dos melhores da categoria. Você consegue andar dentro aí do Etios com cinco pessoas tranquilamente. É um espaço interno muito interessante. O banco do passageiro da frente ali, o passageiro de trás, você consegue uma certa distância. Então, quem tem 1,85m pra lá, consegue ficar bem ali naquele carro. Claro que a gente está falando hoje do hatch, a mala não é isso tudo, mas é um carro com espaço interno muito bom. Eu conheço um carro desse por mais de cinco anos, e já colocamos muitas coisas, muitas provas naquilo ali. E é um carro com espaço interno muito amplo. Então, é muito interessante pra você que tem uma família legal aí, que tem quatro, cinco pessoas. E o terceiro motivo para você comprar o Toyota Etis, é claro que é a economia. Sendo no motor 1.3 ou 1.5. Claro que eu, Jean, iria no 1.5. Você tem um pouquinho mais de torque, um pouquinho mais de cavalaria, mas não muda muita coisa não, tá, meu amigo? Claro que se você pegar os manuais, eles sempre vão ser mais econômicos, que você consegue controlar com mais facilidade. O automático não bebe muito mais não, galera. Bebe mais um pouquinho, mas não é nada disso, não. Médias excelentes aí dos dois motores de 10, 10 a 12 na cidade, e estrada aí tem consumo de 14 a 16, ou até mais, dependendo do percurso aonde você vai andar ou quem vai andar aí pelo Brasil. É um carro muito econômico, excelente pra isso, cara, pro dia a dia aí, cara, pra ir pro trabalho, pra ir buscar o filho no colégio. É um carro muito econômico e vale a pena lá, que é bem econômico tanto na cidade quanto na estrada. O quarto motivo de você ter o Toyota Hatch na garagem, meu amigo, é claro que é o preço. Hoje é um carro desse. Sendo um Toyota, sendo um tanquinho de guerra aí, um carro bem fácil do mercado, é um carro que tá barato, cara. Você pegando aí da segunda geração ali, digamos, do pós-facelift daquele painel branco, que foi um erro ali da Toyota lançar aquele carro naquela versão, pega do 2014 pra frente, que já é um painel Black Piano, já é o mais novo, você acha esse carro Hatch aí no mercado por 30 e poucos mil reais, até um pouco menos, dependendo aí de onde você mora, mas é um carro com preço muito ok por ser usado e também ser um carro bem valorizado aí na hora da venda, cara, é um carro bem interessante pra isso. É muito tanque de guerra por tão pouco dinheiro. Então, um carrinho que você conta aí por 40 mil reais e é um preço excelente aí pro dia a dia. E não é um carro, meus amigos, já falando agora o quinto motivo, não é um carro visado para roubo, isso mesmo. É um carro que o índice de roubo dele é baixíssimo, com isso você consegue ter uma taxa de seguro ali bem barata, né? Bem comparado a outros carros. Você varia no Brasil aí de 1.400 reais a 2.000 reais aí anualmente. Então, você dividindo por 12, dá menos de 200 reais por mês. Então, é um carro mais fácil de manter. O seguro dele não é tão caro. Claro que tem as exceções aí no mercado, mas é um seguro aí bem fácil pra todo mundo e é interessante aí pra você ter na sua garagem. Se esses cinco motivos não te convenceram a comprar o Toyota Hatch, meu amigo ou minha amiga, esse carro não é pra você. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho pra receber os próximos vídeos e comenta agora, meu amigo. Comenta qual o carro que você quer ver nos cinco motivos aqui e também quais motivos você não compraria o Toyota Hatch, beleza? Então, espero na próxima semana, que tem sempre vídeo novo pra você. Fico com esses próximos vídeos. Até lá, meu amigo. Fui! Vou fazer agora a capa. Fazendo a capa. Vai, continua, velho! E aí E aí E aí E aí E aí